Quem investe em uma empresa, ou seja, compra ações na Bolsa, está em busca de rentabilidade. Mas é importante conhecer os riscos para que o investidor tenha a segurança de que aquela é a aplicação mais indicada para ele. O Minuto B3 mostra as três coisas que todo mundo deve saber antes de investir em ações. 1. Busque informações sobre a companhia e o setor de atuação em que ela está inserida, para decidir sobre a compra ou venda de suas ações. 2. Entender as perspectivas para o setor e outros fatores que podem influenciar nos resultados da companhia. 2. As informações como resultados e fatos relevantes das companhias podem ser encontradas em sites da própria companhia, no site da CVM e da B3. Nas empresas públicas, elas estão em sites oficiais. Veja também relatórios das agências classificadoras de risco e de profissionais habilitados, como analistas de mercado. 3. Aprenda a lidar com a variação de preços de ativos. Espere o melhor momento para comprar ou vender. E não invista um dinheiro que planeja usar no curto prazo. Outra forma de minimizar riscos é diversificar os investimentos, como ações de outros setores ou até outros produtos, como fundos ou títulos do Tesouro Direto. Não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã.